O deputado Jonas Lima, que estreou na tribuna aqui na quinta-feira passada. O deputado Jonas Lima, ele fez uma defesa do governo, estava no seu papel, deputado. E na sua defesa do governo, acho que a vossa excelência foi bem na defesa, só que a vossa excelência teve que analisar o que a vossa excelência fala. A vossa excelência disse, fora da tribuna, que eu falava em verdades. E eu havia denunciado aqui o estrago de medicamentos pelo governo brasileiro, pela prefeitura de Brasileiro. E eu estou trazendo aqui de presente para a vossa excelência os medicamentos que estão lá no lixão da cidade, se você quiser, tem mais. Dá para trazer uma carrada. Isso aqui são lá medicamentos com lixão. Então, para provar que eu não falei a verdade, não, deputado. Agora a vossa excelência está no papel de defender o seu governo. Mas eu estou aqui no papel de mostrar a verdade, de denunciar. Está aqui, medicamentos aqui. Se você quiser, tem mais. Posso trazer uma caminhonete de GRI, até mais. Então, para a vossa excelência, eu vou falar, vou dizer aqui, defenda o seu governo. Mas dentro dos limites da sua consciência. Dentro dos limites da verdade. Aí eu digo, vossa excelência, foi eleviando. Não disse que eu dizia a verdade. E eu estou aqui no meu papel, não vou recuar isso. Eu vim aqui para fazer a oposição. Quem votou em mim, votou porque queria alguém que falasse contra os desmantos que estão acontecendo no nosso estado. E o que eu falei está aqui. Estou provando. Medicamentos que foram comprados com dinheiro público e que hoje estão estragando. Foram comprados com dinheiro da Prefeitura de Brasileira. Dinheiro que poderia ter sido muito bem investido na reforma do próprio hospital. Eu tenho tempo de votar, mas eu não sei o que não. Obrigado, presidente. Dinheiro que poderia ter sido investido na reforma do próprio hospital. E hoje o hospital de Brasileira é uma referência nem para os hospitais, para os piores hospitais da Bolívia. Muito obrigado. 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 Obrigado.